Esta é uma oferta que eu faço para o senhor recordar um dia, o Mono Moraes de Santo Amaro. Fica gravado, sim senhor. Aquele homem foi a que me fez esta oferta. E eu recebo com muito amor. Muito obrigado. Não, eu não tenho agradecimento, isto não foi para ganhar medalhas. Está bem, muito obrigado. É muito bonito, por acaso gostei muito. Uma grande prenda. E o senhor tem muito mais para vender, se alguém quiser comprar. E ainda há um resto. Foram os dois que faziam os trabalhos, não era? Sim senhor, era sim senhor, faziam os trabalhos. E sabe fazer o sexto, o princípio e o fim? Não, o princípio e o fim, posso começar e ajudo a fazer isto tudo, mas depois o resto, não sei acabar. Tinha uma fotografia que estava a fazer o sexto. E fazer o fundo, a senhora sabe? O senhor vai lá. Depois de um dia a percorrer o nosso lindo Portugal, pois queria ver sentir seus encantos sem igual. Fui e vi Campo no Minho, sempre mimosos e frescos, e vi as gentes minhotas com seus trajos pitorescos. Entre as os montes alpestres, com os servalos sombrios, vi águas dos altos montes, de espinhares nos rios. E no douro verdejante, com o menino e os seus pais, ouvi-lhes de nós à noite cantar suspiros e anjos. Nas acidentadas beiras, vi brilhar a branca neve, perto das pinhas douradas, onde o ar já é malher. Percorri a extremadura, que lindas férteis campinas, onde cresce louro, trigo e pastam vacas turinas. No alentejo vi as mesas, onde ando como morre, e muitas casinhas brancas como noivas a noivar. E mais ao sul, no algarve, terra das amendoeiras, vi-os com entre doces frutos, que pendalhadas figueiras. Não para aqui meu encanto, que deslumbra o meu olhar. Vamos, meu coração, vamos, para as terras da Leimar, onde os naçores emergem como pérolas mimosas, e onde a ilha da madeira tem o perfume das rosas. E por sua firmesura, era a princesa dos mares, mais adiante cabo-verde e a guiné com os seus palmares. São tomei as suas roças, em Angola descansei, e o ramos do emblondeiro, a sua sombra gozei. Passo Coal e Moçambique, que tão lindo Porto tem, depois de Isamão e Goa, Macau e Timor tão bem. E de tudo quanto eu vi, trouxe uma impressão final que não há terra mar ainda, que é o nosso Portugal. Já repica no Calvário, Madalena que seria, crucificado a Cristo, filho da Virgem Maria. O Sacrário já está aberto, já lá está o Senhor dentro, a quem devemos adorar, o Divino Sacramento. Sacramento Divinado, que estás em tantas alturas, dai-nos luz às nossas almas, não nos deixeis às escuras. Não nos deixeis às escuras, nem tão bem ao desemparo. Estamos cercados de nuvens, só falta o sol mais claro. A rua de Jerusalém, toda cercada de cravos, isto são passos de Cristo, dados pelos meus pecados. Logo ao primeiro passo, Jesus veio à varanda, com uma cruz pesada aos ombros, na mão uma verde cana. Na mão uma verde cana, lá foi andando com ela. Para nos livrar da injustiça, nós temos cravado nela. E as almas do Pregatório não vos pedem as riquezas, pedem-vos as milharinhas que sobram da vossa mesa. Noite escura, rigor do tempo, morreu uma criatura, a mãe morreu-se em sacramento. Sem alma do seu corpo, fui ver a face divina, que venho aqui, Senhor, como uma ovelhinha perdida. E se nem te a venzer, não quiseste aprender, se nem te a rezar, não quiseste tomar, se nem te ir à missa, não foste com devoção, se nem te ajoar, entre quais e a hóstia, sempre deixei a comer, encheste de soberba, a soberba não vai ao céu, e agora vai caminhando pelo caminho do inferno. Nossa Senhora que o viu, ao meu bem-lito filho, pelo leite mamaste, naquele leite alimento, mandai-se, Senhor, chamar aquela alma, que ela vai-se perdendo, mandai-se chamar a São Miguel Arcanjo, que venha pesar aquela alma. Os pecados eram tantos, a balança foi ao chão, Nossa Senhora pôs-te os goelhos, seu rosário rezou, a balança ajustou, que em rosário da Virgem rezar, reze com devoção, que a Virgem é bem poderosa, e nós tenho paixão. Muito longe, numa aldeia, na aldeia de Nazaré, dependente da judeia, trabalhava São José. Era pobre a sua tenda, onde ele tão bem vivia, segundo diz uma lenda, Jesus e a Virgem Maria. Jesus, como era no vinho, ao pé da tenda brincava, e enquanto espigas de linho, Nossa Senhora afiava. Jesus de beijos e mãozinhas, assentado num degrau, Jesus fazia cozinhas, com pedacinhos de pau. Fregureiros e pastores, todos pasmavam o velo, era o brilho das auroras, sua face e seu cabelo. Como estranha framesura, em seus olhos rocentes, como um olhar de ternura, atraía os inocentes. Crianças de rostos brancos, queriam brincar com Jesus, pediam-lhe lírios brancos, para enfeitar cada cruz. Elas, como o merdorado, corriam campos sem fim, e ao voltar, expiravam, dizendo todas assim, Não há lírios na devesa, que mereça armar a cruz, lírios na neve pureza, só tu, menino Jesus. Jesus, misericórdia, misericórdia e perdão, pelas vossas cinco chagas, e dolorosa paixão, e livrei também as almas, que jazem na escuridade, no guado sofrimento, para a pura claridade. E depois deste desterro, que vos vá ver hoje, Jesus, no feliz reino da glória, e acercados da eterna luz. Se eu estiver em qualquer parte do mundo, de onde me encontrar, fica o leste na frente, o oeste atrás, o sul à direita, e o norte à esquerda. Em qualquer parte do mundo, se eu me virar o sol, quando ele nascer, fica na frente o leste, na reta relar do oeste, o sul à direita, e o norte à esquerda. Em qualquer parte do mundo. Por exemplo, os meses do ano, janeiro, fevereiro, 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro, 28 só tem um, e os outros mais a 31. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. São lamento de 31, julho e agosto. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Os meses de 30 estão na parte baixa, e os meses altos na parte do mais alto. Tanta coisa se lembra, que ele trabalha para estes matos, e, regulavam-se para o sol, por exemplo, lá no, na, 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 em São Jorge, nas velas, quando eram cinco horas, o, 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 o sol que dava no morro das velas, estava a chegar às velas, já sabiam que naquela ocasião, que era cinco horas, que ali não havia relógios, relógios era, por exemplo, o sino que batia a água, dá-lá, das, dava o meio-dia, e era o, o sol e o vento, é que, por exemplo, é que, eles se regulavam por isso, era gente muito inteligente, tanto faz no, no trabalho no campo, conforme no mar, era gente muito inteligente mesmo. Pelas nuvens? Era mais inteligente que não hoje. E pelas nuvens conhecia o tempo? Pelas nuvens? Pelas nuvens, sim, e o pico, o pico regulavam-se para o nosso pico, aquilo lá. Era gente muito inteligente, parece-me que ainda tinham mais inteligência do que não hoje, porque hoje ainda se dá de grandes desgraças, e tem, eles têm todos os mecanismos, sabem, a fundura do mar, e, 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 estão perto da costa ou não estão, naquela ocasião, se havia a força de Bruno, chegavam bem perto da costa, enquanto a vista não havia, não sabiam o que é que havia. A gente é muito inteligente. A gente é muito inteligente. Música 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 Música